O doce lágrima de Jesus, que lendo é a descansar, a alma cheia a morar, o doce lágrima de Jesus. Que Jesus pode conseguir, Jesus verdadeiro de Deus, que Jesus sempre honra de Deus, que coração eu me honra. O doce lágrima de Jesus, que lendo é a descansar, da seu amor, é plena parte a minha dor, o nome do Cristo Jesus. Jesus pode conseguir, Jesus verdadeiro de Deus, que Jesus sempre honra de Deus, que lendo é a descansar, o doce lágrima de Deus, que lendo é a descansar, o doce lágrima de Jesus. O doce lágrima de Jesus, que lendo é a descansar, a alma que lendo é a descansar, o doce lágrima de Jesus. O doce lágrima de Jesus, que lendo é a descansar, o doce lágrima de Jesus. O doce lágrima de Jesus. Jesus, Deus salvador, no nome de Deus, Jesus, Jesus, amém, Jesus, venha dentro de Deus, Jesus, Deus, eu sempre louco pra Dei, que porra é Deus, Deus, eu também, Jesus, amém. Glória, 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 seja o nome de Jesus.